Mesa pra dois, num restaurante chique Dinho chileno, na entrada um cerveja Toda cheirosa, desde a presenteada Basta um vermelho, e tudo colado Ela passou, na noite o sorrinho falou Eu tava lindo, queria que a noite fosse esqueci Foi nosso, não dá luz, cadê? Nosso, não dá luz, cadê? Ela terminou, seria amado e malagma Devaita na noite, deixei esse final Foi nosso, não dá luz, cadê? Nosso, não dá luz, cadê? Ela terminou, seria amado e malagma Devaita na noite, deixei esse final Mesa pra dois, num restaurante chique Vinho chileno, na entrada um cerveja Toda cheirosa, fiz até penteado Basta um vermelho, e tudo colado Ela passou, na noite o sorrinho falou Eu tava lindo, queria que a noite fosse esqueci Foi nosso, não dá luz, cadê? Nossa, não dá luz, cadê? Ela terminou, seria amado e malagma Eu ainda não, deixei esse final Foi nosso, não dá luz, cadê? Nossa, não dá luz, cadê? Ela terminou, seria amado e malagma Eu ainda não, deixei esse final Eu vou ser me dito para cá